Eu quero falar hoje, antes da ceia, nós estamos na parte final do nosso culto, sobre o rei Josafá, onde eu estava orando a Deus, pedindo a Deus uma palavra, e aí Deus me deu essa palavra, eu estava lendo um pouco da história do rei Josafá, filho de Asa, e eu vi algumas coisas interessantes, que eu compartilho, inclusive essa canção, é justamente fruto de palavras que eles ministraram, quando Deus disse, abaixa as armas, levante o louvor, três nações contra eles, os moabitos, amonitas, o monte de ceia, se reuniram para destruir Judá, Josafá, a Bíblia diz que teve medo, temeu, falou, Senhor, esses homens vão trucidar a gente, é uma multidão, e Deus usou um profeta chamado Jaziel, e como é bom um lugar onde tem profecia, como é bom um lugar onde tem uma voz profética, como é bom um lugar onde você tem alguém, trazendo uma direção do céu, Jaziel, cheio do Espírito Santo, disse, você não, nessa peleja você não tem que pelejar, rei, não precisa ficar com medo, porque essa peleja pertence ao Senhor, essa batalha pertence ao Senhor, você não tem que pelejar, e eu estava vendo também antes disso, alguns vacilos de Josafá, Josafá, ele antes de qualquer coisa, antes disso, ele faz uma aliança com Acabe, Acabe reinava sobre Israel, nesse tempo a nação estava dividida, havia um reino de Judá e um reino de Israel, Acabe reinava em Israel, e Josafá reinava em Judá, só que Josafá se aparentou de Acabe, Acabe era um rei ímpio, e ele se aparentou, homem que aborrecia Deus, homem que tinha impiedades, maldades, levava o povo a fazer coisas que aborreciam o Senhor, e Josafá fez uma aliança com Acabe, e não foi bom isso, eu fico às vezes preocupado, com pessoas dentro da igreja, que caminham com aliança com pessoas que são inimigos da igreja, eu fico muito preocupado com isso, porque as pessoas não tem noção do perigo, não tem noção do perigo, a igreja vai seguir caminhando, mas essas pessoas estão trazendo a ira de Deus contra a vida dela e contra a vida da sua própria família, muito cuidado com as alianças erradas, muito cuidado com esse tipo de aliança, a primeira aliança que Josafá faz errada, faz com Acabe, e aí eles planejam uma guerra, e Acabe convida eles para ir para uma batalha, e Josafá aceita o convite, e nessa batalha, e eles sobem para a batalha, mas havia um inimigo que tinha falado para eles, diz, ó, eu quero acabar com a vida do rei de Israel, ou seja, de Acabe, eu não quero acabar com ninguém, eu quero acabar com a vida de Acabe, só que Acabe planejou algo muito estratégico, e confundiu Josafá com Acabe, que confundia, as pessoas não sabiam, o inimigo não ia saber quem era Josafá, quem era Acabe, e Josafá entrou de gaiato no navio, e entrou na batalha, entrou, e foi que de repente os inimigos viram, e saíram, perseguiram Josafá, pensando que era o rei de Israel para acabar com eles, e quase que detonam Josafá por causa de uma aliança errada, e Josafá consegue escapar, e Josafá consegue escapar daquele momento, e eles descobrem, não, isso aqui não é Acabe, vamos atrás de Acabe, e desiste de perseguir Josafá, aí vai mais adiante, o profeta Ageu repreende Josafá, fala assim, por que você fez isso, por que você fez essa aliança com o homem que não teme a Deus, e com pessoas que aborrecem o Senhor, por causa disso a ira de Deus vai vir sobre a tua casa, isso me deu um temor muito grande, porque tem pessoas dentro da igreja, que querem ser melhor que Deus, mas eles são meus amigos, eu nunca vi um anjo, falar para Deus, Senhor, Lúcifer saiu daqui do céu, a gente tinha maior amizade, a gente trocava, fazia festa junto e tal, e ele levou um terço, eu tenho um terço daqueles anjos, que são amigos ainda nossos, deixa eu dar um pulinho no inferno para visitar eles, para a gente fazer uma festinha com eles, eu nunca vi um anjo pedindo a Deus para voltar no inferno, porque não perderam a amizade com aqueles que se rebelaram contra Deus, você já viu isso na Bíblia, e às vezes dentro da igreja tem pessoas, não, não, por que eu não quero, não, por que não, 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 tem muito cuidado com que tipo de aliança você tem, não compre brigas erradas, porque se você comprar briga errada, a ira do Senhor vem sobre a sua casa, não tem jeito, ah, mas pastor, o Senhor está pegando pesado, não, 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 o próprio Deus está falando, não compre briga errada, cuidado com as alianças, não façam alianças erradas, não façam alianças erradas, tem pessoas pessoas que verdadeiramente perderam totalmente a comunhão, perderam verdadeiramente o direcionamento, a sensibilidade, e estão cortadas, e não é você que vai, ah, não, deixa que eu vou dar um jeito, não, 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 não é você não, Josafá caminha, ele faz duas alianças erradas, a segunda aliança que ele faz errada, é com Acasias, um rei ímpio, outro rei ímpio de Israel, um rei ímpio, então a primeira, ele escapou por um triz, depois de um tempo ele faz uma outra aliança errada com um rei ímpio chamado Acasias, ele resolve fazer navios para fazer cruzeiros, para pegar ouro, transportar ouro para Tarsis, e vem outro profeta e fala, você está fazendo uma aliança errada, e por causa disso, esses navios vão se quebrar, pum, a primeira vez ele teve quase sua vida ceifada, a segunda vez um prejuízo incalculável, os navios se partiram, e não foi concretizado, esses detalhes eu queria chamar a atenção, porque o Espírito Santo, o Espírito Santo colocou no meu coração para alertar a igreja, e eu sou a pessoa indicada para alertar, para pastorear, muito cuidado, você que quer ser melhor que Deus, tem pessoas com quem você anda andando, outra coisa, o que eu prestei atenção, quando a Josafá vai ter com a Cabe, e vai ter com a Cabe para uma festa, essas alianças são proporcionadas dentro de festas, dentro de festas, a Cabe matou um monte de gado, matou, para impressionar a Josafá, ele botou Josafá numa encrenca, tem pessoas que querem te botar numa encrenca, e você não está nem percebendo, foge, foge dessas pessoas, você está entendendo o que eu estou falando? foge, depois não vai dizer que eu não avisei, foge, eu não vou mover um dedo, não vou mover uma palha, e você vai ver o que vai acontecer, cuidado com as alianças, duas alianças erradas, duas alianças erradas, Josafá deu uma vacilada, mas vamos lá, mas Josafá fez algumas coisas que agradaram também o coração de Deus, e Deus, e Deus em retribuição ao povo de Judá, Judá quer dizer louvor, Judá era sempre a tribo que ia na frente das batalhas, quem vai na frente? O Senhor falava, Judá, o louvor vai na frente, olha que coisa linda, sempre ia na frente, eles iam na frente, chegou um dia que Judá foi sitiada, foi cercada por três nações, e a Bíblia diz, que Josafá teve medo, temeu, aí começa lá, segundo livro de crônicas, segundo livro de crônicas, quando você falar em crônicas, fala em livro, então é o segundo livro de crônicas, capítulo 20, vamos ler, começar, para você, o versículo 12, você vai entender, ah Deus nosso, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti, olha que coisa boa, apesar de alguns vacilos, ele tem algumas atitudes que agradam o coração de Deus, os nossos olhos estão postos em ti, os nossos olhos sempre tem que estar postos no Senhor, não nas circunstâncias, o livramento não vem das pessoas, o livramento vem de Deus, o livramento vem de Deus, tem pessoas confiando em muitas instituições e muitas coisas, mas confia no Senhor, confia no Senhor as tuas obras, os teus pensamentos serão estabelecidos, aí ele diz, nossos olhos estão postos em ti, e todo judaio estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e seus filhos, ou seja, toda a nação estava diante de Deus, clamando por misericórdia, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Mataninhas, Levita, filho de Azaf, e Jaziel disse, dai ouvidos todos os judais, vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus, amanhã, descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel, nesta peleja, não tereis de pelejar, parai, está em pé, e vende a salvação do Senhor para convosco, ó judaio Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, amanhã saíra e eu encontro, porque o Senhor será convosco, aplauda o Cordeiro de Deus, caramba, Deus está falando com alguém aqui, Deus está falando com alguém aqui, tem coisas que nos assustam irmãos, tem coisas que verdadeiramente faz a gente tremer, há pressões externas e pressões internas, como Paulo diz, não é fácil, não é fácil, mas o Espírito Santo está falando, aqui tem uma voz profética, lembra que eu abri falando, que bom, um lugar onde tem profecia, um lugar onde tem uma voz profética, tem direcionamento, tem convicção, tem estratégia, era sobrenatural, aconteceu que estava sendo profetizado, ontem uma irmã ligou para mim, eu falei lá no monte, de tarde, e não era nem para eu atender, porque o telefone estava mutado e eu não sabia, estava vibrando, e aí eu vi que estava vibrando, fui ver a irmã, atendi, o que foi? Tudo bem, irmã, irmã, começou a falar em línguas estranhas, caramba, essas irmãs de oração são sinistras, são sinistras, é de longe, e começou a falar, e ela disse muitas coisas tremendas, que eu falei assim, Deus, só vai acontecer se houver o sobrenatural, e uma das coisas que eu gravei bem, falou, a transformação dessa nação passa pela sua vida, eu falei, que isso, Senhor, é muita espuma para a minha banheira, que isso, só se fuma, algo, tem que haver algo sobrenatural, mas ela chorava e falava em línguas estranhas, ela estava orando já várias horas, não é aqueles cinco minutinhos que a gente ora e pensa que já está cheio do poder, não é, várias horas, a mulher é intercessora, orando, chorando, orando, chorando, e Deus começou a descortinar uma visão, para ela, algo tremendo, e eu fiquei assim, meu Deus, é comigo mesmo, Senhor, isso é para mim mesmo, eu estou aqui, tão tranquilo, em casa, interessante, que eu estava lendo esses textos, logo depois que acabei de ler esses textos, a irmã ligou, eu estava, o senhor pode atender? Eu falei, posso, hoje eu tirei o dia para descansar, fiquei triste, e vi o Flamengo perder aquele título, o título já ganho, não sei, fiquei pensando no Eurico, pensando no Pereira, fiquei pensando naquele, fiquei pensando na, sabe, Marcos Salles, Levi Rodrigues, Hã? Sidney, Persiliano, falei, pô, vai ter café, quando acontece isso, e de repente, o cara não consegue nem sair de casa, meu Deus, mas, estamos de pé, aí a irmã, pá, liga para mim, e fala isso tudo, eu fiquei tão empolgado, que eu liguei para a Marcia, a Marcia estava indo para o recreio, para o culto lá, do recreio das mulheres, e ela disse, a irmã tinha ligado para mim, eu falei, liga para ele, que ele está em casa, podia ligar, eu não sabia, nem sabia, mas eu fiquei tão assim, Marcia, caramba, eu estava aqui quietinho, na minha, tranquilo, descansando, telefone toca, houve um bombardeio do céu, na minha vida, olha, a irmã, assim, foi de uma ousadia, tremenda, e ela dizia, pastor, eu vi que saia algo, de dentro do Senhor, para Deus colocar, algo, mais especial ainda, algo mais sobrenatural, e eu não sei, irmão, se Deus falou, vai acontecer, você pode dar glória a Deus, tudo que Deus fala, acontece, no seu tempo, você acha, ai, caróis de Deus, ao tempo, vai acontecer, e eu, eu, eu tenho que fazer, igual Maria, cumpre em mim, Senhor, o teu propósito, cumpre, o teu desejo, cumpre a tua promessa, e tem hora, que eu fico pensando, e faço a mesma pergunta, que Maria, e como é que vai ser isso, Senhor, como é que vai ser isso, se eu sou virgem, como é que vai ser isso, e a mesma resposta, que Maria teve, é o que eu tenho, descerá sobre ti, o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo, te revestirá, vai ser algo sobrenatural, você pode dar glória a Deus, aleluia, Deus está falando com alguém aqui, hoje, com alguém aqui, que talvez esteja com temor de alguma coisa, esteja passando um momento difícil, apertado, incerto, inseguro, Deus está falando para você, nessa batalha, você não tem que batalhar, não, não, porque Deus está falando para a igreja, adora, 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 porque quando você adora, tem provisão, quando você adora, tem restituição, quando você adora, tem libertação, quando você adora, tem salvação, adora, que todos os inimigos, vão cair por terra, quando você adora, você provoca um terremoto, quando você adora, os grilhões caem por terra, quando você adora, as portas se abrem, adora, Deus está falando, isso para você, nessa batalha, você não vai ter que pelejar, porque, às vezes, a gente não ganha as batalhas, porque a gente quer ter, a gente mesmo quer vencer, não, deixa comigo, a minha experiência, minha experiência, não, são anos de experiência, não, 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 Deus, tem uma estratégia nova, para você, Deus tem um caminho, novo, rios no deserto, Deus fará um caminho, onde nunca existiu, Deus vai te surpreender, quando você pensa, que a resposta vem do sul, a resposta vem do norte, quando você pensa, que a resposta vem do leste, a resposta vem do oeste, quando você pensa, que a resposta vem de um lado, a resposta vem do outro, Deus sempre nos surpreende, nos surpreende, eu estou falando, esse é um culto profético, que essa manhã é uma profética, eu não sei qual é a questão, eu não sei qual é o problema, uma coisa eu sei, que você está, é, totalmente limitado, você não tem, totalmente impotente, em relação a isso, e eu quero, dizer, pelo Espírito Santo, rei, nessa batalha, você não vai ter que batalhar, nessa peleja, você não vai ter que pelejar, porque Deus, tomou a frente disso, Deus, Deus tomou a frente disso, Deus vai te dar estratégias, Deus vai mostrar você, vai ter dia que você vai acordar, e a solução já está, na tua porta, Aleluia, Aleluia, não murmure, não reclame, Deus, Deus trabalha com a tua voz profética, profetiza, coisa boa, sobre o teu ministério, profetiza, coisa boa, sobre a tua vida, profetiza, coisa boa, sobre a tua congregação, Deus trabalha com a voz profética da igreja, o diabo trabalha com a murmuração do povo, o diabo pega a murmuração do povo, e da voz, da perna, da asa, faz tudo, mas Deus pega a tua voz profética, e faz o sobrenatural, Aleluia, aí, 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 Josafá diz, olha, os nossos olhos estão postos, de toda a nação, nossos olhos estão postos em ti, Senhor, traz a resposta, aí, Deus usa um profeta, e diz, vai, vai, pela montanha, vai, pela manhã, porque eles vão vir, para aquele lugar ali, e depois vão descer, vocês vão encontrar ali no vale, lembra do vale? Vale é que, eram travadas as batalhas, vocês vão encontrar, mas, abaixa as armas, abaixa as armas, levante o louvor, levante o louvor, aí, Judá, Judá começou a cantar, olha, uma coisa que me impressionou no texto, é que, Judá, cantava, em alta, voz, sabe o que cantar em alta voz? É, bradar, diga comigo, bradar, bradar, Judá, bradava, é isso que o Espírito Santo, está falando para você, bradar, bradar, em alta voz, bradar, quando você bradar, o inferno treme, aleluia, você bradar, você demonstra convicção, bradar, 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 aleluia, bradar em alta voz, sabe quem eles bradavam? O Senhor é bom, e a sua benignidade, dura para sempre, esse era o brado, dos vencedores, brado traz um certo temor às pessoas, se você ficar assim, hein, já, 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 já viu expulsar demônio? Eu já te mandei sair, é melhor você sair, é assim? ó, eu estou te repreendendo, hein, se você não for embora, eu vou, hein, é assim? É assim que repreende demônio? Hein? ou você é, vem uma autoridade do céu, sobre a tua vida, e você encara, eu te repreendo, sai em nome de Jesus, separador, separador, você não fala para o demônio, quer fazer um favor de sair? Eu estou te avisando, hein, é melhor sair, não, você vai determinado, irmãos, eu me lembro que um dia, lá no 602, Márcia estava dirigindo, a reunião de mulheres, eu estou falando aí, de quase 30 anos atrás, era uma reunião, que a gente fazia, no espaçozinho, que tinha entre, o meu gabinete, e o templo, a gente fazia ali, botava cadeiras, e vinha, era negócio de, 30, 40, 50 mulheres, mais ou menos, e aí, eu estou, eu estou ali com a Márcia, eu estou com a velha, e não abre ali, eu e a velhinha, junto, não é velhinha não, ela está bem para caramba, ela não está tão bem quanto eu, mas está, mas está, aí, 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 fica quieta mulher, aí, aí, eu estava com ela ali, ajudando, apoiando, assim, a gente, um dos segredos do Proéu da Nova, foi esse apoio, sempre a gente, estava junto, nos momentos, se a reunião tivesse mil, a gente estava, se a reunião tivesse cinco, a gente estava também, aí, eu estava ali com ela, estava orando, quem dirigia era ela, tal, 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 e eu estou dobrando, daqui a pouco, irmãos, quando eu olhei para uma irmã, que estava na reunião, a irmã estava morrendo, morrendo, estou dizendo para vocês, morrendo, querendo respirar, e não conseguia, tipo uma asma, um espírito, entrou ali, a mulher, isso aqui afundou, ficou fundo, ela, meu irmão, me deu um santo nervoso, uma santa revolta, eu falei, isso é o capeta, isso é o capeta, a mulher, veio orar, como é que vai morrer, no culto de oração, como é que vai morrer, aqui dentro, orando, a mulher, e o negócio aqui, esse negócio aqui, parecia que ia para trás, para o pulmão dela, e eu olhando para ela, eu levantei, saí, parecia que eu ia dar, pancada na mulher, eu saí correndo, olhei para ela, eu saí, 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 em nome de Jesus, a mulher, está bem, agora estou, acabou, parou, a mulher voltou a viver, você pode dar glória a Deus, voltou a respirar, demônio, 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 agora, olha lá, se você, ah meu Deus, eu vou lá, não, não vou não, vou lá, vou, ah meu Deus, confirma, a mulher lá, vem respirar, hein, a mulher sem respirar, hein, quer sair daí, por favor, não estou mandando, não, bradar, meu irmão, eu bradei, eu gritei, eu saí igual um leão, eu saí igual um leão, eu estava na frente, saí, ela estava lá atrás, eu saí gritando, gritando, sai, sai dela, sai, eu te repreendo, espirinha de enfermidade, larga ela agora, em nome de Jesus, a mulher, voltou a respirar, você crê nesse Deus poderoso, você pode aplaudir o Senhor, Juntar, estava encurralado, Juntar estava cercado, por uma multidão, que queria verdadeiramente, destruir, 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 aqui, tem pó do monte aqui, isso aí é sapato do monte, que irmão que veio aqui na frente, pó do monte, a gente saiu do monte, mas o monte veio para cá, não saiu da gente, aí, aí está cheio de pó do monte aqui, olha lá, está cheio de pó do monte, o Andréia, olha, olha, eu vou te contar, meu irmão, três nações, queriam trucidar Judá, queriam acabar com Judá, três nações, não tinha jeito, não tinha solução, humanamente falando, não tem solução, é isso aí que eu quero falar para vocês, tem coisas que você vê humanamente, que não tem solução, não tem, não adianta, não adianta, isso aqui humanamente não tem solução, o médico não tem solução, o advogado não tem solução, o cientista não tem solução, o expert não tem solução, não tem solução, aí entra quem? Hein? entra o milagre, entra Deus na parada, entra Deus na parada, Josafá diz, nossos olhos estão postos no Senhor, vamos lá, vamos lá, vamos cantar, vamos bradar, aí começaram a bradar, dá esse tom aí, dá esse tom aí, vai lá, isso, o Senhor é bom, Maurício, está aí? tá, vamos lá, vai lá, o Senhor é bom, o Seu amor dura para sempre, vai, toca, toca, toca alto, isso, ó, mas toca alto, bradando, isso, isso, ó, 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 Cântico dos Vitoriosos, Cântico dos Vitoriosos, o inimigo começou a fazer assim, ó, que isso, cara, eles estão com medo não, não, canta, 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 eles estão com medo não, ó, não estão com medo não, eles bradavam, vai lá, aumenta a tua voz, vamos lá, ó, o Senhor é bom, seu amor dura para sempre, o Senhor é bom, canta alto, canta alto, mas está doendo, canta alto, ó, pastor, ó, pastor, mas está perdido, canta alto, não está perdido não, ó, o Senhor é bom, está doendo, está fazendo eu chorar, aleluia, voz dos Vitoriosos, a Bíblia diz, eles cantavam, e, louvavam ao Senhor, não era simplesmente cantar, não era simplesmente para dar, eles adoravam ao Senhor, eles adoravam ao Senhor, vamos lá, o Senhor, é o mais alto que você pode, vai ficando de pé, vai ficando de pé, vai ficando de pé, isso, vai levantando a mão, vai levantando a mão, aleluia, os milagres estão acontecendo, oh, 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 isso, isso, vem com as mãos levantadas, isso, adorando o ministério, pastores, adoram ao Senhor, diáconos, adoram ao Senhor, crentes, líderes, Dura para sempre, o Senhor é bom, Seu amor dura para sempre, o Senhor é bom, Seu amor dura para sempre,